Música Ao se recusar a retirar caminhonete para a obra motorista tem veículo cimentado. Caso curioso aconteceu em calçada da cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais. O acidente envolvendo um ônibus da aviação Praiana deixa duas passageiras feridas no fim da tarde de ontem na rodovia Oswaldo Reis entre Itajaí e Balneário Camboriú. E cinco dias depois das arquibancadas da Arena Joinville servirem de palco para tumulto e pancadaria, a Polícia Civil contabiliza mais de 40 torcedores identificados e 20 com identidades confirmadas com base na análise de fotos e imagens. Termina hoje o prazo para solicitar vagas em creches de Itajaí. Pelo menos 900 crianças já estão na lista para 2014 para a Rede Municipal de Educação Infantil. Câmara estima orçamento de um bilhão de reais para investimentos em Itajaí no ano que vem. Mas os valores a serem investidos preocupam alguns vereadores da oposição. Porto de Itajaí realiza audiência pública para tratar da nova bacia de evolução. O encontro foi ontem à noite no Centro Eventos de Itajaí e contou com a participação de autoridades e também da comunidade de toda a região. O Univale abre vagas para o processo seletivo. O ingresso sem vestibular é para cursos de graduação e através da análise de currículo. Secretaria da Criança, do Adolescente e da Juventude de Itajaí realiza uma semana voltada ao debate das conquistas do novo Estatuto Nacional da Juventude, promulgada este ano. O evento segue até amanhã. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo para este fim de semana e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Boa tarde, sexta-feira, 13 de dezembro. O MCA Notícias já está no ar. O orçamento aprovado esta semana pela Câmara de Vereadores de Itajaí, que estima R$ 1 bilhão para investimentos na cidade em 2014, preocupa a oposição quanto aos valores, já que se comparados se tornam elevados. Os vereadores aprovaram na sessão de terça-feira um orçamento que estima R$ 1 bilhão arrecadados no ano de 2014 para investimentos na cidade. O orçamento que foi aprovado nesta terça-feira ficou em R$ 1 bilhão e R$ 80 milhões aproximadamente. Acontece que é uma estimativa de cálculo do orçamento. Não é um valor que significa não seja na sua totalidade, porque o município recebe o retorno do CMS, ele recebe dinheiro do governo federal, e tudo isso entra nesse montante, o dinheiro da CEMASA, o dinheiro do Porto. Não significa que seja aproximadamente R$ 1 bilhão e R$ 88 milhões. Ele vai ficar, é uma estimativa, e nem tudo entra isso no cofre do município. Parte desse dinheiro do governo federal já é diretamente para a questão da saúde, do hospital Marieta, das policlínicas, dos UPAs do município. É um orçamento que, na realidade, ele não entra todo esse dinheiro no cofre do município. É uma estimativa para que o governo possa ter lá as rúbricas de cada secretaria, ter uma estimativa para a educação, por exemplo, está uma estimativa de R$ 120 milhões, para a saúde R$ 165 milhões, para a obra R$ 140 milhões, porque pode oscilar para mais ou para menos. Mas os valores a serem investidos preocupam alguns vereadores da oposição. Nas considerações finais da mensagem que o senhor prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, ele disse que uma das prioridades dele seria a criança e adolescente. Mas essa prioridade, em números, não parece ser. Ele vai investir, ele acredita que vai fazer um investimento de R$ 4 milhões, quase R$ 5 milhões para a Secretaria de Criança e Adolescente. Esse é o valor que ele acredita que ele vai investir. Porém, para as flores de Itajaí, ele vai investir R$ 4,5 milhões. Para a imprensa, para a comunicação social, ele vai investir R$ 7 milhões. Então, isso é muito dinheiro, o que eu acredito que não está sendo bem aplicado. E, por isso, fiz algumas emendas. Essas emendas contemplavam a construção do Conservatório da Música, que é um sonho antigo do nosso pessoal. Ele contempla mais ou menos 100 alunos, tem 10 profissionais lá e saem grandes talentos da nossa cidade num espaço que até hoje está sendo pago em aluguel. Isso é a promessa do governo Jean de Bellini, que ele concedeu esse ano apenas R$ 500 mil. Porém, para a construção da sede do IPE, foram R$ 2,9 milhões. Então, esse balanço não está legal e a gente acredita que pode melhorar sim. O vereador da situação, Antônio Aldo da Silva, falou sobre o planejamento e que este orçamento é apenas uma estimativa. A nossa cidade, no contexto geral, é enorme. Esse dinheiro pode ser mais ou menos do que essa situação. E outra coisa, para a construção de creches e escola, é muito mais esse orçamento do que R$ 4 milhões, porque ele fica inserido na Secretaria de Obra e a Secretaria de Obra é suplementada, muitas vezes, obra para a Secretaria de Educação. Não significa que seja só R$ 4,5 milhões. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais esse valor que vai ser construído. A oposição, claro, faz o papel dela e questiona. Mas todos os valores que estão nesse pré-orximativo, nesse orçamento, é uma estimativa. Ele não é totalmente aquilo ali. Na terça-feira da semana que vem, o secretário de Coordenação, Gestão, Planejamento e Orçamento de Itajaí, Luiz Carlos Pissetti, vai estar ao vivo aqui no MCA Notícias para prestar mais esclarecimentos sobre este e outros assuntos. Pissetti vai fazer um balanço do ano que passou e das projeções da Prefeitura para 2014. E termina hoje o prazo para solicitação de vagas em creches na rede municipal de Itajaí. O novo cadastramento é necessário para adequação a uma lei que estabelece critérios de acesso às vagas da educação infantil. Cerca de 900 crianças já estão cadastradas. São 62 centros de educação infantil e os locais de cadastramento funcionam das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Só vão ter direito à vaga crianças cadastradas no novo sistema. Após o encerramento do prazo, que termina hoje, às 7 horas da noite, a inscrição pode ser feita em qualquer um dos centros de educação infantil. Os principais critérios analisados para a criança conseguir uma vaga são, nesta ordem, ambos os pais ou responsáveis trabalhando em tempo integral ou parcial, somente a mãe ou responsável trabalhando em tempo integral ou parcial, e por último, somente o pai ou responsável que trabalhe em tempo integral ou parcial. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News. E ainda no próximo bloco, o Univali oferece ingressos sem vestibular para cursos de graduação através da análise de currículo. É um instante só e a gente já volta.